E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Extinction. Fala, Karigamer. Olá, pessoal. É isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso Rex. O Dakar é 120. O meu era aquele, né? 105, mais fraquinho. Mas beleza, o Dakar vai perder primeiro que o meu. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é uma Pokébola, né? Aquela Pokébolinha. E pra usar ela, eu testei no meu Rex, só que dá merda, galera. Se você testar no Rex, depois que você tira ele... Isso aqui é tipo um... tipo que deixa ele congelado, vamos dizer assim. Preserva ele, sabe? No tempo. Daí ele fica congelado e quando a gente solta ele, ele fica com o efeito do... Do... como é que fala? Cryopod? Cryoptic? Não sei como é que é. O que seria isso aqui, deixa eu ver. É, criogenizado, vamos dizer assim, né? Eu acho que é isso. Tá congelado. Não sei, não sei. Ele fica pausado. Fica aqui dentro. O DNA dele fica aqui dentro, ele fica guardadinho. Depois a gente pode soltar ele de volta. É um Pokébola. Eu vou tentar usar nele. Não sei nem se funciona nesse Pichimaki, vamos ver. Ó, faz essa parada aqui, ó. Essa animação maneira. Esse daí dura 29 dias, não é? Ó, sim. Já tá em 27. Tá vendo que fica ali o... o bagulhinho rodando ali como se fosse, sei lá, um ícone de DNA, né? Uma ilustração. Tá vendo? Fica rodando, ele tá aqui dentro. Aí, ó, tá guardado, tá vendo? Deixa eu guardar nosso tapejado também pra ver, ó. Nesse aqui. Mas pelo que eu vi na primeira vez que eu guardei, eu soltei rapidinho, então ele não ficou coisado. Agora se eu acho que... Ah lá, ficou o ícone... acho que ficou o ícone... sei lá, parece que ficou uma asa. Parece que a gente possa se mudar... sim, se fosse mudar isso aqui é top, velho. Muito bom. Ah, e as paradas dele ficam aqui no chão, tá vendo? Eu nem vou pegar isso aqui. Besteira. E a cela dele fica junto, pelo que eu vi no Rex. Então a gente tem aqui o nosso tapejado. E tem o nosso enforcer aqui, ó. O negócio do... do Tec Replicator sumiu daqui, tá vendo? Sumiu, ó. Sumiu, sumiu. A Callie falou que a gente tem que achar um negócio dentro de uma... É dentro da caverna, amor? Uma caverna. Ela viu até a latitude, a posição que fica. Mas eu não tenho... Eu não tenho o GPS. É mais fácil pra ver com o GPS, tá? Eu não sei onde eu coloquei. Daí, a gente tinha que ir lá pra poder craftar esse Tec Replicator, né? A gente também tem que levar os negócios pra craftar, nem lembro o que que era. E elementos só dropa dessa horda, né? A gente não pegou na outra. Vai sem elementos pra fazer o Tec Replicator. Como é que você vai fazer o Tec Replicator se a gente não tem elementos? Pra você pegar elementos, tem também uns negócios de elementos que parecem umas árvores roxas, que ele funciona que nem essa horda aqui. Aí você ativa ele, você bate nele, ativa ele, e você tem que defender os elementos. Aí depois que você defende, você quebra... Uma árvore? É, como se fossem umas raízes, assim, são elementos... Onde é que fica isso, sabe? Ixi, eu tenho que ver o lugar. Isso daí é legal, também. Fica no final do mapa, eu não entanto. Ó, minha bicha já tá com um slow, tá vendo? Ele pega um slowzinho aqui nesse lugar. Isso é muito chato, cara. Deixa eu dar uma parra nesse track aqui. Só pra ver como é que tá o poder do nosso Rex. Ele veio pra cima já. 900 de dano. Tem 50 mil de vida aí, ele. Ó, o tamanho dele do bicho ali. Do track. Um efeito. Tá maneiro isso aqui, hein? Tá maneiro. A gente tem que achar uma cápsula... A gente tem que achar a cápsula vermelha, que é a melhor de todas, né? Que é o mais difícil e o drop é melhor. Beleza, galera. Achamos aqui um bagulinho pra defender vermelhinho, ó. Tomara que isso aqui dropa elementos, né? Que é o que a gente precisa pra poder craftar o treco. Tem que esperar que seja uma quantidade boa também, né? Porque se dá pra passar 10, aí lascou. Mas a gente não morra. É. Deixa eu ver. Não morre não, a gente já tá com um bicho forte. Como é que eu começo? Como é que eu inicio? É ruim demais de... Tipo, azul a gente encosta e já começa. Essa aqui. Essa aqui tá vacilo. Eu não consigo nem ver o treco, mano. Ah, tá aparecendo só a vida. Onde tá o supply? O que é isso? Você bateu aí? Deu soco. A gente, tá vindo um bicho voando ali ao balão, galera. Olha lá. Desceu. Tem que esperar ativar pra cápsula até aqui. Pô, mas já era... Não era pra começar quando a gente chegasse perto? Eita, começou. Preparado? Vamos pro lado de fora. Deixa esse escudo aí. Vamos desativar não. É, porque isso aí... Os bichos não passam, né? Mas se você não desativar, não começa a contar a horda. Faz certeza? Sim. Vamos ver então. Não vou mexer em nada. Tá aqui. Não tiro não, deixa isso aí. Se a gente sair aqui de dentro e matar os bichos fora, beleza. Tá contando. Olha lá, vem lá, galera. Ela tá chegando. E a gente tá com... Não consigo te assumir. Modo difícil, né? Só a track, né? Que tá vendo. Vai matando aí que eu vou dar uma olhada aqui e vou ver. É, eu tô vendo em volta. Se tinha outro bicho. Vai diminuindo, tá vendo? O negócio. O escudo vai diminuindo sozinho. Não mexeu não, né? Não. Ah, tá certo. Ele vai diminuindo. Deixa ele assim. Esse negócio pesa muito, gente. Nossa, cara. Agora chegou os espinas, hein? Ô, louco. O chamei tá porrada. Caraca, olha aqui do lado de cá. Como é que tá? Agora ele tá doido. Cada horda o escudo reduz, então, né? Deixa eu sair. Deixa eu sair. Não consigo botar a cabeça pra fora pra morder. Caraca, cara. Tem que dar a volta pra mim. Cara, esse negócio é tudo... Travante. Ah, esse bicho é forte, mô. Claro que é forte. É tudo corrompido. Cento e pouco de vida, de dano. Mande porrada. A gente tem 50 mil de vida. A gente tem que aguentar. Mandei porrada. Tem 50 mil de vida? Onde? O meu tem. O meu eu peguei vida pra caramba. Quanto tu botou de vida no teu? Acabou o escudo todo agora. Ih, lógico. Tá metendo a porrada. Eu tenho 41 mil de vida. Tá bom, pô. Isso dá um 100 de dano, eu acho. Caraca, o Stego tá tancando mais do que eu e o Spino. E o Rex. Olha isso. Isso é louco. 216, mô. Aí, tá metendo a porrada no negócio, ó. Deixa eu matar esse daqui. Foda, a gente tinha que ter mais gente, hein. Esse bicho é muito burro, ele fica gritando antes de bater na gente. Aí a gente fica esperando tu bater na de Pino. Só fazendo rugido. Nossa, ele é perto de você. Cuidado pra não morder o negócio. É, tá tentando. É, tá tentando. É. Não foi tão corrompido. Foi tão bom. Aí, desviou a atenção. De um afogado, dá uma gente. Sai daí, fora. 270. Aí, tem outro lá vindo. Atrás de tu. Mate pra cima. Deixa eu ver como é que tá. Não consigo. Sai aqui por quê? Pô, tu vai ficar aí. Já tô matando o de um afogado agora. Quero ver a vida. Esse aqui não era pra ser ruim de ver assim, mano. Ó, mil... Cadê? Nove mil... Mata ele aqui. É nove mil... É nove mil ou noventa e um agora. Eu não sei. Não perder pro de morfodão aí não, hein. Ah, essas bolsinhas que vem no chão? Essas bolsinhas que vem aqui no chão, ó. 294 é aquele de morfodão, mano. Viu que eu falei? Essas bolsinhas que vem no chão também vem coisa. Eu olhei e não tinha... Eu olhei e não tinha... Esse é o drop dos bichos normal. Então, quando você mata rex, tem um ponto, tem um monte de coisa. Ih, vem vindo mais. Não vem nada não. Lá vem ele. Tá indo correndo pra caramba, ali. Já tô voltando pra frente. Pega um lado aí que eu pego o outro. É, se a gente for a frente, eles não chegam no lugar. Tu dá um grito feiticeiro que se assusta. O que eles só assusta. Ah, segura na ele. Fada que os outros bichos pequenos ficam tudo lá batendo. Se ficar pesado, dropa tudo aí, mano. Porque tá... Os negócios dos corrompidos pesam muito. Como tá aí sua vida? Tá de boa. Minha vida tá... Perdi... Os quatro mil até agora. Ai, meu Deus, dragão. Ah, não. Dragão? Caraca, dragão. Aí, o bagulho ficou doido agora, hein. Caraca, eles dão muito dano no negócio, amor. A gente não vai conseguir fazer isso aqui. O negócio já tá em choque, já. E é cinco ordens, né? Acho que eu vou... Eu tenho medo de acertar isso aqui. Isso aqui não era pra gente bater na defesa, né? Eu não consigo matar o dragão. Tem que conseguir. Não conseguiu matar onde eu morro, dá um. Matei. Matou? Matei. Se for o dragão dos coxas, eu tenho que ficar aqui. Sai, deixa eu dar um ré. Travou eu. Tava que matar isso aqui da pista. Tô pesadão, hein. Para ser a Therion, isso sim. É. Ah, isso. Aí não. Como tá a vida aí? Calma aí. Tem uns bichos batendo ali ainda, pô. Calma aí. Caraca. Nossa, tá com oito mil de dez mil. Ah, dá pra ver com os fogglades também, não dá? Não, é cem mil tá com oitenta e um mil. Ah, esse aqui é cem, o outro é dez. É. Caraca, de mofo, dá uma sacanagem. Tem que botar a câmera bem pra cima, tipo, olhando embaixo do Rex. Bem pra cima. Aí tu vai andando, pra trás e pra frente. Aí foi, foi, foi. Deixa eu tropar tudo aqui, velho. Que negócio tá doido. Não adianta a gente ficar tentando regenerar a vida do Rex aqui, meu amigo. Ele tá enganando com essa fona aqui, ó. Peguei até coisa que não era pra pegar. Falta quarenta mil de vida. O Rex vai aguentar. Agora eu não sei o... Eu não sei quando chegar o fogaréu, né, dos dragões aí. Se vim muito o dragão. É. Ele tá chegando aqui para ser a Therion. Tirei um monte de coisa, calma. Segura isso ali na frente, velho. Vou pegar o spin aqui. Sempre o meu spin de começo. É o primeiro a chegar aqui, ele é mais rápido, né. Ó, o piteiro já foi direto pro negócio, ó. Caraca, o voador vai direto lá pro negócio, mano. O piteiro foi direto já nem. Já vou dando um ré aqui. Eu também vou dando ré, velho. Pra poder... Não, vou dando ré aqui pra poder chegar perto do negócio ali pra defender. Olha o dragão aqui. Esse dragão aqui, ele é... Ele é diferente, hein. Ah, não. Tem dois, tem dois, tem dois. Daqui a pouco vai vir três dragões. Olha a treta, mano. Meu amigo. Tá mordando. Tô tentando morder o dragão. Tá dando dano também. Mas ele tem muita vida, eu acho. É o dragão normal, dois coxas, né? Mas você não veio gigando a sua, Tauro. Ah, você veio gigando, lascou. Ligando corrompido, hein. Caraca. Que treta, hein, cara. Você é louco? Mate, eu vou até... Eu vou ter que dar um drop aqui. Ah, meu bicho tá perdendo muita vida agora. Muita vida. Lascou, hein, mu? Não sei se vai dar não. O dragão? Sim, o dragão tá muito forte. O dragão dá muito dano de fogo, de queima. Fica contínuo, tirando vidro do bicho. Muita dragão! Eu matoi dois. Talvez pra defender isso aqui seja só com o gigano, né? Porque o gigano dá uma mordida no dragão, já era. Já foi. E ele acerta bem fácil, porque a área do gigano é gigante. Gigano, gigante. Ah, o bicho comendo o negócio, mano. Vai me... Vai me... Você tá pegando fogo também? Vê sua vida na... Não, já parou. Já parou. Vou dar um remotozinho aqui, mas não vai adiantar muito, não. Deixa eu olhar. O de morfodon. Estamina subindo. Para quieto, amor. Pode estar em subir, véi. Para de mordar o negócio também. É, eu vou pegar o de morfodon. Só tô com 28 mil de vida. Não tá subindo nada a vida. Não vai adiantar nada isso aqui. Não vai adiantar nadinha. Ó, tá bem... Bem devagar. Deixa eu dar drop, ó. Beleza, vamos lá. A outra... Acho que essa é a penúltima, né? Ó, já vem o dragão logo na cabeça do treco já, mano. Vai bater no treco lá, não bate em mim, não. Dragão maldito. Ó, o spinu tá bugado, amor. Dendo de longe, ó. Prefiro que o dragão bata agora no negócio lá do que em mim, véi. Porque o dragão tá dando muito dano na gente. Senão a gente não vai adiantar tudo essa galera. Tem uns bichos que estão travadão ali, ó. Aí que é bom, hein. Ah lá, tá vendo ali, galera? Ali embaixo, os paracetamão. Tudo travado. Ai, é doce porra. Tem que ir pra lá, amor. O Rex tá atacando lá. Lá no coiso. Não dá, olha. Eu tô cercado aqui. Ok, né? Matou o dragão. Matou um? Matou as caras que estão mordendo aqui. Tentou dar dano em dois juntos. Ah, ele virou pra me bater. O dragão já foi, só tem mais um. O negócio aqui, de serter o dragão é difícil, né? Parece que o Sardar é muito mais duro do que o... Do que o Rex. Florei. Mara que essa seja a última horda. Nossa, que nem é não, hein. Vem aqui, dragão. Tenta matar o dragão aí, que tem uma galera ali vindo aí. Olha o Spino aqui. Limp pra cima. Vai, que morte. Tem que pegar o dragão primeiro. O dragão dá muito dano na gente. Tem o Dimofodão atacando ali o negócio, mas tem que matar esses caras comigo. Tenta matar o negócio que tá batendo no... Mata o Dimofodão. Eu seguro eles aqui. É, do lado do treco lá. Dando dano no treco lá, amor. O negócio da defesa. Deixa eu matar. Os bichos tão se matando lá embaixo, ó. Eles nem vieram aqui. Tá vendo ali? Pera aí, deixa eu dar um remoto também. Quantos faltam, veio? Ah, já deu defesa já? Quantos faltam? Vem. Quantos faltam o quê? Acho que é só mais uma moeda. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Dá pra ver assim. 5 de 5 agora. 5 de 5, essa é a última. Essa aqui vai ser pedrada, hein. Meu amigo. Dá pra ver uns dragões já? Olha os dragões. Vamos pegar o dragão. Acho que vai vir um dragãozão gigante, hein. Agora. Não. Vamos primeiro nos dragões. Tem o pinteiro. Acho que vai dar, hein, amor. Dragão, espino, tudo junto. Tem que morder. Tem que morder pra cima. Aí, tá mordando o dragão. Minha vida, olha a minha vida, galera. 20%. Mais ou menos. Muitos dragões, cara. Meu amigo, olha essa teta. Caraca, velho. Acho que não vai dar pra mim, não. Tô tomando muito dano, mesmo. Tá pra trás. O negócio é o dragão. Tô pegando fogo o tempo todo. Dá um hack. Será que o negócio aguenta lá? Acho que aguenta. O negócio nem adianta parar pra dar remote, não. Tá aqui, mano. Esse dragão vai me dar um fogo aqui. Vai me lascar. Ó, agora. Tá ali. Tem uns caras aqui no meu pé. Aqui eu não consigo morder. Beleza. Aí, o dragão foi. Peraí, vamos juntar lá. Peraí, peraí. Que eu tenho que dar um remotezinho aqui. Que eu tô na merda, hein. Dá um morder nesse cara daí. E recuperar a stamina também. O negócio tá de boa, né. Só tenho 7 mil de vida. 7 mil e 600. Os bichos pesados foi tudo mais do seu lado. Os bichos pesados já... Também já eliminamos os pesadão. Não, esses aí não são da Horda não. Peraí, peraí. Acho que não. Falta... Esse aí já tá a Horda 4. Acho que não vai precisar... Ah, pronto. Conseguimos. Agora vai ter que matar eles. Você filmei já com eles? Mas também eles iriam vir pra cima da gente. Como eu. Pronto. Caraca, meu rex foi guerreiro, hein, galera. Olha só. Está tudo manhado de sangue. Olha como ele tá. 7 mil e 900 de vida. Deixa ele ir comendo agora essas carnes aí. Tá pesadão, né? Isso aqui, como é que eu não... Deixa eu dropar isso aqui. Isso aqui que pesa muito. Ó, vai, vai explodir aqui. Peraí que eu vou pegar o loot, peraí. Ah, meu Deus, deixa eu passar por dentro. Como é que eu faço? Tem que abrir... Ah, tem pérola negra no seu loot. Eu tenho que abrir pra poder cair os negócios, né? Ó, eject itens. Vamos pegar. Ai, chuva de item. Ô, louco, bicho. Olha aí. Caraca, muito maneiro. Cata tudo. Fazer a cata aqui. Caraca, nega. Vem, vem a Lamenta. Vem, eu vejo o negócio de fundação de novo. Olha o quanto a pokebola, galera. Aí sim. Ih, veio uns capacetezinhos aqui, hein. Tinha que vir um set tech pra gente, cara. Black Pearl. É Black Pearl, mô. Acho que a gente vai ter que fazer mais defesa. Eu sei, Black Pearl vindo. Bicho, aqui tem mais, mô. Aqui, só não pegou. Ah, peraí. Tá pesadão. Ó aqui, ó, tech boot. Peraí. Mas aí é só blueprint. Olha essa parada, cara. Tem uns portão aqui, mas eu vou pegar a porta. Beste em peixe. Que susto, caralho. Caraca, o negócio pesa muito, velho. A Black Pearl, mano. 400 quilos. Vou pegar as coisas aqui, aí eu jogo pra você, tá? Não joga pra mim nada. Eu não tô aguentando mais nada. Eu jogo no seu hack, não. Não cabe, o bichinho também não vai cargar. Caraca, eu peguei umas pingaradas de arma. Não peguei. Olha aqui, galera. Meu amigo. Isso aqui é muito roubado, cara. Olha isso. Deixa eu ver se eu posso usar. Caraca, maluco. Fica careca. Ó, esse capacete aqui é pra quê? Eu não conheço esse capacete aqui, não, hein, cara. Deixa eu ver. Olha que loucura, maluco. Maneiro, hein? Capacetezinho, velho. Olha, galera. Que loucura. Deixa eu tirar por causa do cabizão, fica ruim pro caramba, né? Olha esse rifle, cara. Deixa eu... Vou pegar esse aqui. Mano, só não tem munição, né? Ah, vou botar uma calça, ó. Ganhei uma calça, mano. Ó, uma shotgun. Caraca, velho. Muita coisa boa. Aí tem outro melhor ainda aqui, ó. Um capacete, ó. Tem essa pra... Essa... Cooker de não sei o que lá. Pegou também... Isso aqui é o quê? Tech... Ray Gun... Caraca, maluco. Olha aí, amor. Essa arma eu nem conhecia, cara. Maneiro, hein? Essa luvinha aqui. É só blueprint, né? Caraca, defende 200. É pra... Esse papo faz... Faz... Paco isso aqui, ó. É. É desse set aqui. Ih, amor. Pegamos duas partes desse set novo aqui, sinistro. Não tem mais nada, né? Eu tô pesadão. Tô dando remoto aqui nesse mês. Deixa. Ele vai recuperando. Deixa ele comendo. Ele vai recuperando. Vou ter que trocar essas coisas de metal aqui, galera. Não vai dar pra levar, não. Eu podia fazer o quê? Olha, tem parede de metal, cara. Veio parede de metal, mano. Aí sim. Só que eu vou fazer o quê aqui? Cadê as fundações de pedra? Pera aí. Pega a fundação de pedra pra mim aqui, mano. Rapidão. A gente aproveitar esse negócio aqui. Eu não sei se é melhor a gente fazer isso ou não. Eu ia quebrar tudo e transformar em material, tá ligado? Mas eu acho capaz de pesar mais do que a estrutura, não? Não, né? É um black pedra lá. 200 quilos, velho, de estrutura. Olha isso. Joga aí algumas coisas pra me pegar. Tá, deixa eu jogar. Ó. Precisa pegar esse pilar aí. Eu já posso andar agora, depois do pilar. Pode? De boa. Beleza. A fundação de pedra acho que não vai dar pra levar, não. Deixa a fundação de pedra, não vale a pena. Deixa eu ver. Só um pouquinho pra fazer minha casa, galera. Pô, veio 80, velho. Deixa eu ver se dá pra andar. Não dá, não. Joga também os negócios dos corruptos que tá dentro do seu Rex. Aqueles negocinhos. Eu já joguei. Eu joguei. Ah, eu tenho pedra aqui também. Pera aí. Vou dar essa pedra aqui fora. Isso aqui pede os pedras. Acho que lindo. Olha aí. Eu já posso andar. Ah, tá de boa, galera. Mas será que o meu Rex vai aguentar? Qualquer coisa eu botei na Poké-Bala. Ah, não vai aguentar, não. Mas as coisas estão no chão, né, meu querido? Que coisa? Que tá dentro dele, né? Não tem nada dentro dele. Só tem carne. Não tem nada dentro dele, não, pô. Só tem carne. Eu vou botar ele na Poké-Bala. E vou... Eu vou embora no meu... Vou tentar jogar meu... Eu podia botar um monte de bicho pra carregar as coisas, mas... Quanto que ele tem de peso? Ainda? Pô, tem 800. Vou botar esse bagulho aqui nele. Não, eu vou botar no Poké-Bala que eu vou embora... Eu vou embora a pé. Ele demora muito, velho. Vem cá. Deixa eu ativar isso aqui. Vou botar aqui. Ativa. Vem. Ele tá muito ruim. Vou guardar ele. Cadê? Beleza, guardei. Olha aí, que legal. Ok. Vamos embora correndo pra caralho agora. É pra lá, né? Eu corro muito mais que ele. Eu também tenho meu tapejaro ali. Qualquer coisa eu poderia ir voando, mas ele... Meu tapejaro também não vai me aguentar. Ele tem mais peso do que o meu tapejaro, tá ligado? Deixa eu ver se eu tô indo no lugar certo. É, tô indo no lugar certo. A gente precisa chegar naquele gelo lá, galera. Não tá tão longe. Olha, deixa eu mostrar aqui pra galera que eu tava correndo. Não dá pra ver, tá vendo? Ó, tô retinho. Só chegar naquela... Perto daquela cúpula lá. Não é tão longe da nossa base. É meio perto. Dá pra entrar aqui pelo verde? Entrar pelo verde? Como assim? Entrar aqui pela terra normal, de vez, andando pelo deserto, não é fácil? Não dá não? Ah, não dá. Eu entrei aqui dentro da cidade, velho. Tô andando aqui na cidade já. Vamos pra casa. É, mas vocês não precisam ver a gente pra casa, né, galera? O vídeo já tá um tanto quanto grande. Aquela horda demora muito. Mas aquela horda ali eu achei mais rápida do que a horda do azul, sabia? Acho que é porque a gente já sabia como funcionava e tudo mais. Mas já estamos mais experientes, né, galera? Talvez a gente faça outra horda aí pra gente acumular recurso. A gente ainda não tem elemento. A gente tem que procurar uma maneira de arrumar elemento ainda. Porque eu não sei. Caraca, olha essa cratera. Que loucura. A gente passou aqui com o tapejado outro dia. Eu acho que eu vou ter que dar um retorno por aqui. Por algum lugar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Extinction. Tá legal. Eu gostei desse evento do PVA. É bem bacana. É desafiador, né? A gente quase morreu o nosso Rex ali. Foi bem legal. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.